VACABUNDO Só porque somos da turma do chapéu, com a bota de corpino e o couro de cascavel, andam falando que a gente é vagabundo, que não faz nada no mundo e só vive a galopar. Só porque somos da turma do chapéu, com a bota de corpino e o couro de cascavel. Quem manda aqui é o estraiado de botar chapéu, calça apertada e um litro de jamel, chega fazendo zoeira, um só pra provocar, o sistema é pesado, nós é bruto pra aguentar. Quem manda aqui é o estraiado de botar chapéu, calça apertada e um litro de jamel, chega fazendo zoeira, um só pra provocar, o sistema é pesado, nós é bruto e não arrega. Andam falando que a gente é vagabundo, que não faz nada no mundo e só vive a galopar. Só porque somos da turma do chapéu, com a bota de corpino e o couro de cascavel, andam falando que a gente é vagabundo, que não faz nada no mundo e só vive a galopar. Só porque somos da turma do chapéu, com a bota de corpino e o couro de cascavel. Quem manda aqui é o estraiado de botar chapéu, calça apertada e um litro de jamel, chega fazendo zoeira, um só pra provocar, o sistema é pesado, nós é bruto pra aguentar. Quem manda aqui é o estraiado de botar chapéu, calça apertada e um litro de jamel, chega fazendo zoeira, um só pra provocar, o sistema é pesado, nós é bruto e não arrega. Aqui não papai, aqui não arrega não papai, aqui é forró mais sós, isso é volume 2 neguinho, é show.